Fala galera, eu sou o Maurício Ficado e hoje eu vou contar pra vocês uma história triste. A história do meu vídeo mais visto, mais plagiado, mais pirateado no YouTube e vou contar a história de como eu não ganhei nada com ele dentro dessa plataforma. Você é minha aluna Não entre nessa Você tem 19 anos e eu Não interessa Esqueça o que rolou depois Aquela festa de formato Por volta de 2007, eu que sempre fui músico, percebi que dava pra distribuir MP3 de graça no meu site, que sempre teve uma audiência muito boa. Então eu juntei um time de gente muito legal e falei com essa galera, vamos montar uma banda? O pessoal topou e eu criei o Seminovos. Os Seminovos foram um grande sucesso na internet enquanto ele existiu por volta de 2007, 2010, né? Continuei fazendo algumas coisas, mas não com mesmo entusiasmo, porque o trabalho aqui no Chartres estava me rendendo muito mais, viajar estava muito difícil. Mas a gente conseguiu coisas brilhantes, como por exemplo, ganhar o web hit do ano com a música Escolha Já Seu Nerd, que foi depois tema da novela Geração Brasil, da Rede Globo. A gente ganhou Garagem do Faustão no prêmio Mete a Cara, fomos ao vivo lá, tocamos três músicas ao vivo. Não porque eu tivesse qualquer influência lá, mas porque um fã de Cachoeiro, de Itapimirim, colocou a minha música lá, me criando até uma saia justa, porque eu fazia coisas pra Globo e era eleição popular e tudo, né? Mas foi a vontade dos fãs, da mesma maneira que quando a gente ganhou o MTV Award como web hit do ano, né? Video Music Brasil, que chamava o prêmio. O pessoal da MTV ficou pé da vida porque queria que ganhasse naquele ano. Cross Force com a Stephanie, quem não se lembra, foi um grande hit. Mas a gente tinha uma base de fãs gigantes na época no Orkut e a gente conseguiu, enfim, fazer muito sucesso. Tocamos na Virada Cultural de São Paulo no palco nerd pra, sei lá, 10 mil pessoas, todo mundo cantando as nossas letras. E essas músicas ainda estão aí no YouTube, se você procurar por seminovos. Só que, lamentavelmente, uma delas você não vai encontrar em postagem oficial. Em 2007, eu fiz uma balada romântica sobre um professor que pegava uma aluna, uma zoeira, claro, como todas as nossas letras eram zoeiras. A música se chamava Ao Mestre com Carinho. E quando eu mandei essa demo, era eu tocando o violão, pro Neto Castanheira, que é o produtor, ele falou Cara, eu vou fazer isso aqui e virar uma música com uma pegada mais hard rock. E realmente deu muito certo a música nessa versão hard rock. E aí me veio a incumbência que eu sempre tinha de fazer um clipe. Clipe barato, clipe com custo zero. Que ilustrasse a música, ao mesmo tempo também não me consumisse muito tempo. Foi onde eu tive a ideia de fazer uma brincadeira que eu já costumava fazer na escola quando eu era bem novinho. Que era fazer uma coisa que parece que é uma coisa indecente. Essa coisa indecente vira uma coisa inocente. Eu fiz esse clipe. Hoje ele é muito copiado. Você vai ver muita coisa parecida. Mas acredite, em 2007, quando surgiu o YouTube, não tinha nada, nada igual. Só que eu coloquei o clipe no ar. Sei lá, eu vou botar a data aqui no post. Logo em setembro de 2007. E ele, dias depois, foi tirado do ar, considerado impróprio. Para a minha surpresa, passou um tempinho. Eu vi que esse mesmo clipe, o meu clipe, tinha sido postado por um cara nos Estados Unidos. Dizendo, olha, eu gostei desse clipe. Eu não sei porque tiraram do ar. Então, eu estou postando de novo. E, muito rapidamente, a postagem dele alcançou 2 milhões de views, sem que eu ganhasse nada. Mas eu, como estava afim de divulgar a minha banda, não estava muito preocupado com o AdSense na época, né? Falei, cara, deixa, né? O que eu vou fazer? Melhor deixar no ar do que tirar. Já nessa época, eu estava brigando com o YouTube para ter algum tipo de controle sobre a minha obra, que vinha sendo muito pirateada. E eles sempre me negaram esse tipo de content idea ou coisa do gênero. Aconteceu que o clipe foi um sucesso global. Ele foi visto no mundo inteiro, nas mais diversas regiões do planeta. Eu recebi convites para fazer anúncio de camisinha com vídeo na Itália. Eu recebi um convite bastante estranho, que era para desenhar esses pênis virando coisas inocentes, numa boate de luxo na Ucrânia. O cara mandou até a foto daquelas lindas mulheres ucranianas para ver se me convencia. Mas, poxa, eu era casado com dois filhos e o que eu ia fazer na Ucrânia, numa boate que me parecia meio duvidosa, desenhando pênis na parede, né? Mas eu tive o convite para ir com tudo pago para a Ucrânia. No fim, acabei que eu me dei bem, porque eu vendi o conceito desse clipe para uma agência de publicidade brasileira. E essa agência de publicidade reproduziu a obra e ela foi shortlist em Cânion. Veja bem, shortlist significa que ela ficou entre os 15 filmes finalistas no Festival de Cânion. Enquanto isso, no meu site ou no site oficial do Seminovos, nada. Passou no Jô, o Jô gostou, mandaram, aquela época que o pessoal mandava coisa por e-mail para o Jô, o Jô viu, botou no ar, achou super legal. Me rendeu outra entrevista no Jô, já tinha ido uma vez, me rendeu o convite para uma segunda entrevista. E eu fui descobrindo, depois com o tempo, que essa postagem, ainda hoje, está espalhada no mundo inteiro. Agora, o que que acontece? No YouTube, você, para localizar alguma coisa, você precisa ter a palavra-chave, né? Ou você tem, isso que eu peço toda hora aqui, que é esse Content ID, que é uma ferramenta de reconhecimento do traço, ou da imagem, ou do áudio, para você saber o que é ser o pirateado. Porque a minha birra para o YouTube sempre foi, pô, eu não sou obrigado a ficar por aí catando a mão, procurando no laço, o que que é meu pirata, e denunciar para eles tirarem do ar. Sendo que eu sou um criador que faz coisas todo dia, e que eu mais do que merecia ter um processo eletrônico de fazer isso, em plena era da internet, estando na maior plataforma do planeta. Eu vim para o YouTube, por quê? A pirataria estava comendo solta, eles não tomavam decisão nenhuma, e eu tive que vir para o YouTube, e estou aqui no YouTube por causa disso. E voltei a fazer sucesso, para vocês verem como é que é o negócio. Realmente, a plataforma estava matando. Hoje, 24 milhões, 22 milhões de visualizações mês, é muita coisa, gente. Então, estou aqui, batalhando. Mas, para minha surpresa, ao mestre com carinho até hoje, banida do meu site oficial dos seminovos, que é a mesma conta AdSense que eu uso aqui, continua postada no mundo inteiro. E eu descobri, sabe como, gente? Entrando na ferramenta de tradução do Google Translator, e procurando nas línguas mais exóticas para nós brasileiros, russo, árabe, sei lá, hindi, e fui descobrindo, fui descobrindo. Passa a dizer que menos de 10 postagens unidas, hoje, tem 30 milhões de visualizações. Menos de 10 postagens. Aquela postagem original de 2007, colocada um mês depois que o meu foi derrubado, está no ar até hoje com 4 milhões. Mas você tem postagens no mundo inteiro, com 5 milhões, com 6 milhões, fora as que eu nunca achei, e as que eu nem considero, que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, eu vou tentar reproduzir aqui de novo, não sei o que vai acontecer com esse vídeo, mas essa é a minha obra, Almece com carinho, que você vai encontrar como desenho de duplo sentido, teste, se você tem a mente suja, enfim, em todos os YouTubes do planeta. Linda essa plataforma, né? Uma beleza. Aí você me pergunta, por que você não processou ainda, Maurício? Por que você não processou ainda, Maurício? Bom, estou tentando, né, YouTube? Estou tentando, vocês estão vendo, né? Valeu, galera. Você é minha aluna Não entre nessa Você tem 19 anos e eu Não interessa Esqueça o que rolou depois Aquela festa de formatura Você no fogo de milhões de hormônios E eu de fogo na maior secura Eu resisti o ano inteiro Fiquei na minha Vendo você na primeira fila De mini saia e sem calcinha Deixei de agir como profissional No exato momento Em que rolou aquela prova oral Aplicada no estacionamento Já te expliquei Alguma coisa que está fora Do normal Do normal Nenhuma boa Lula implora Pra levar pau Te ver nascer de joelhos Aos meus pés Vem me enxategar Impossível dialogar Com você falando assim De boca cheia Meu corpo não foi o primeiro Estou ciente Antes de mim Você deu prazer A outro corpo Um corpo docente O que explica sua nota Sem botânica e literatura Menina te conheço bem Já explorei toda sua cultura Nós não precisamos ser Perfeitos Me guarde na sua lembrança Na minha vou guardar Seu par de peitos Eu tenho filhos Tenho mulher E não quero ter uma segunda Por isso se você me vir com ela Não me lisque mais a minha bunda Vou repetir Alguma coisa que está fora Do normal Nenhuma boa O aluno implora Pra levar pau Te ver nascer de joelhos Aos meus pés Vem me enxategar Impossível dialogar Com você falando assim De boca cheia Alguma coisa que está fora Do normal Nenhuma boa O aluno implora Pra levar pau Maior que nós É a verdade Que não quer se calar O que eu te ensinei É muito bom Mas não é matéria De vestibular Aos meus pés Aos meus pés Obrigado.